Agora aqui no Direto da Redação a gente fala sobre as ruas que vão ser pavimentadas aqui no município de Xancherê. Eu sou Ederson Mores e vou trazer mais informações para um oferecimento de Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Bom, na noite desta terça-feira teve o lançamento do programa 10 em 2 aqui no município de Xancherê. Vão ser investidos mais de 100 milhões de reais em várias áreas aqui do nosso município. E uma delas é justamente essa questão da pavimentação asfáltica. E agora a gente acompanha um trecho do vídeo mostrando quais ruas do município vão receber investimentos. No maior programa de pavimentação da história de Xancherê serão asfaltados mais de 40 quilômetros de ruas e estradas do interior. Pode conferir. Bairro dos Esportes. Pavimentação nas ruas Renato Marcante. General Osório. Guanabara. Carlos Antonioli. Adélia Bordanesi. Olímpio Júlio Tortato. Itacir José Crenonini. E recapeamento asfáltico na rua Papa João XXIII. Bairro Nossa Senhora de Lourdes. Pavimentação nas ruas Edegar Ernido Franque. Renato Marcante. Teodósio Maurício Vanderlei. Ângela Bortoncelo Tombini. Aparício Antunes. Albino Ginzeli. E José Moreschi. Bairros Bela Vista e São Romero. Pavimentação nas ruas Cerejeiras. Guarani. Fioravante Baraldi. Inês Bertual. Salgueiro. Rua Monte Castelo. Boitacazes. E Tororó. Ângelo Francisco Orsato. Estela Gerardi Casanova. Das Palmeiras. Dos Limoeiros. E Coqueiros. Bairros Matinho e Aparecida. Pavimentação nas ruas Generosa Hermínia Dali Lasti. João Fernandes Vieira. Dulce Miriam Calvila. Vasco da Gamba. Da Consolação. E Henrique Dias. Bairros Vista Alegre e Monte Castelo. Pavimentação nas ruas Deolindo Ferronato. Duque de Caxias. E Tororó. Das Camélias. Dos Cravos. Ivisconde de Cairu. Bairro Jardim Tarumã. Pavimentação nas ruas Arde Johnson. Clovisan Benedetti. Antônio Dallacosta. João Escarboça. Antero dos Santos. Beno Molman. Vicenzo Badotti. Luiz Clóvis Amarante. Hélio Pissetti. E Dione Terezinha Badotti. Bairro Portolom. Pavimentação asfáltica na Rua dos Pinhais. Presidente Vargas. E João Antônio Presotto. Bairro Taca. Pavimentação nas ruas Reinaldo Fernandes Estreve. Carolina de Almeida. e Presidente Vargas. Bairro Pinheiro. Pavimentação nas ruas Guerino Gasparetto. Nossa Senhora da Luz. Monteiro Lobato. Severina Seviero. Luiz Espudaro. Avelino Batiste. E Dorli Gato. Centro. Recapeamento e pavimentação nas ruas Independência. José Bonifácio. Marechal Deodoro. Ibarão do Rio Branco. Bairro Veneza. Recuperação na Rua Santos Dumont. Bairros Colato e São Jorge. Recapeamento nas ruas Pará. Tocantins. E Armando Marinho. Bairro Nossa Senhora de Fátima. Recapeamento asfáltico na Rua Frederico Unstard. Bairro João Winkler. Pavimentação asfáltica nas ruas Adhemar João Ogliari. E Guanabara. Bairro Santo Dias. Pavimentação nas ruas Thomas Vesteres. Leonardo Borges. Dos Seguranças. Sebastião Marques Ferraz. Virgílio Ortiz. E Antônio Alves da Cruz. Bairro Santa Cruz. Recapeamento na Rua Santo Bazei. Pavimentação Rural. Vem aí um grande programa de asfalto no interior, com o início da pavimentação dos três principais acessos. Teremos os primeiros trechos para Linha Baliza. Cambunzal. E estrada para Medianeira. A pavimentação para as empresas Micael, Silo Portoluzzi, Britaxã e Quichumbo. Pavimentação do acesso ao Campus 2 da UNOESC. Uma reivindicação de 20 anos. Além disso, já foi concluído o acesso ao frigorífico Arvoredo e fábrica de ração Campina Nutrição Animal. Tá aí, portanto, agora fica a expectativa para os moradores dessas ruas para ver o quanto antes essas obras iniciarem. Como o programa é 10 em 2, então a previsão é que os investimentos aconteçam nesses próximos dois anos aqui no município de Xancherê. Transcrição e Legendas por Quichumbo